O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Vigiai. Paz e bem a você que nos acompanha aí em Pato Branco e toda a região sudoeste do Paraná, pela nossa querida TV Sudoeste, você internauta ligado conosco na Web TV Franciscanos, e a turma do WhatsApp também, que já pegou o costume de toda semana receber ali pelo canal de comunicação a nossa mensagem do nosso programa Caminhos do Evangelho. Hoje iniciamos um novo tempo, um novo ano litúrgico na vida da Igreja. Estamos no primeiro domingo do Advento. O Evangelho, que está em Marcos capítulo 13, versículos 33 a 37, fala da vigilância. Vigilância é o olhar atento de quem espera algo que está para acontecer, de quem olha e observa com atenção seus arredores para perceber alguma coisa de importante que está por vir. E o grande acontecimento que começa a florir, a ganhar força neste tempo do Advento para o qual nos preparamos, é o acontecimento do Natal. O menino Deus, aquela criança indefesa, bonita, cheia de ternura, que vem ao nosso encontro. Que a sua preparação para o Natal seja abençoada, que o seu coração seja preparado para receber a visita das visitas. Deus que se faz criança, que se faz ternura, que se faz proximidade. Tenhamos todos um tempo do Advento muito abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.